Lição 7 Molhos de base e derivados Molho bordalês Os ingredientes são molho de miglace, xalotas, louro, tomilho e vinho tinto. Os utensílios necessários são facas pequena e média, fuzil, a tábua onde serão efetuados os cortes necessários, tacho, colher de pau e passador chinês fino. Começamos por deitar o vinho tinto no tacho ao lume. E juntamos as xalotas picadas, a folha de louro e o tomilho, deixando reduzir. Finalmente adicionamos o molho de miglace, mexemos e deixamos reduzir novamente um pouco. Verificamos os temperos e passámos-lo pelo chinês fino. Aqui está, já pronto, o molho bordalês. A intensa é menorifedora. A intensa é menorifedora. O molho bloco do mesmo plano e aissamos a girar. Obrigado.